Olá, daqui foi o irmão São Manoel, sejam todos bem-vindos no canal Espaço Yaldin Angola, ok meus irmãos? Chala a todo mundo, que a benevolência do Criador habite ali onde tu estás, ok meus irmãos? Do jeito que eu disse ali na introdução, estamos aqui já no ordem para dar os 5 passo a passo para começar uma oração, ok? Para você que não tem um princípio de como orar, não tem um começo de como orar, eu trago aqui 5 passo a passo para começar uma oração, ok? No primeiro lugar, podes começar a tua oração exaltando os atributos do Criador, como por exemplo, Pai amado, o Criador é unipotente, um inocente, pode exaltar os atributos do Criador no princípio de uma oração, ok? No segundo passo, também podes começar a sua oração agradecendo, como por exemplo, obrigado pela vida e pela saúde, obrigado pelo pão concedido a cada dia, quer dizer, agradecendo de tudo que El faz perante a tua vida, ok? E no terceiro passo, podes começar a tua oração confessando os teus pecados, como por exemplo, tenha misericórdia de mim e perdoa os meus pecados, porque tenho mentido e desobedecido a tua palavra oial. Você pode começar também a sua oração com este passo, ok? Também na quarta posição temos, podes começar fazendo pedido de oração, né? Como por exemplo, querido Yao, proteja-nos da Covid-19, proteja-nos daquela doença, proteja-nos daquele mal. E por último, aqui está, e quando terminar a oração, termine sempre em nome de Yao Shahamashia, como por exemplo, Yao, muito obrigado por ouvir a minha oração, e creio que no momento certo responderás. E pedimos e agradecemos em nome de Yao Shahamashia, que assim seja. Sempre que terminar a sua oração, deve terminar em nome de Yao Shahamashia. Por quê? Porque Yao Shahamashia é o único mediador, ok? É o único mediador entre homem e a Yao. Para a tua oração chegar lá no pai, primeiro deve passar em Yao Shahamashia. Por isso é que você deve terminar as suas orações. Ok? Deve sempre terminar o nome em Yao Shahamashia. Ok, meus irmãos? Ficam com este vídeo. Compartilham este vídeo com os demais irmãos, né? Porque existem vários irmãos que não têm o princípio de como orar, ok? Compartilham. Ficam na paz de Yao e de Yao Shahamashia. Que a Xanai do Grande Criador habite sempre ali. Xanai, meus irmãos. Ficam na paz de Deus.